E aí rapaziadinha? A vontade no campo de batalha Vendo os acessos, passa a barricada Pra conhecer a realidade do RJ Quanto rasgando as fotos, eu sei porquê Mas é melhor você não saber Os faixa preta do crime Das drogas, das jota, do ouro Quer saber de onde eu vim? Não foi só arrastar pra cima Eu fui sem dançar Um guerreiro, a parte, black e dragão Sangue nordestino, preto, lampião Feito longe, Shaolin, eu me esquivo Matrix, eu vejo os tiros Sabe que não assiste o bonde Quarentena no quarto, ela fala monamu Levantando meu castelo Tão vários que vêm pra atrasar E salto alto, sapato Mas sim de movimento brusco Sabe se não tá forte, soa papas Sua fronte boa, só da mamá Tipo quem lá É grime show, caralho Foi tomar no cu, porra Império do grime show É intocável, é inabalável Só pit pro bolado nessa porra Não é à toa que nós é guerreiro Saudade do tiroteio De animói que vem quebrando a porra toda Porra Perfeita Vou pegar agora O nome disso é sexualidade Então vai que vai, moleque Tchau, tchau, tchau